De volta são 7 horas e 38 minutos em Campos, a gente tá com dificuldade aqui de fazer contato com o presidente do sindicato rural, tentando inclusive improvisar aqui pra que a gente fale por telefone mesmo, já que ele não conseguiu lá operar o Skype. Mas o presidente está conosco, que é o Ronaldo Bartolomeu, e a gente conversa sobre o sindicato rural de Campos. O sindicato rural e as suas funções, eu inclusive gostaria de falar nessa primeira parte sobre qual a atuação do sindicato, de que forma o sindicato chega até o homem do campo, como é que o homem do campo chega ao sindicato, os detalhes do sindicato, pra que no segundo bloco, então, a gente consiga falar sobre essa questão do potencial agropecuário de nossa cidade. Ronaldo Bartolomeu, bom dia, é um prazer falar com o senhor aqui na Folha FM. Muito bom dia, seja bem-vindo, mesmo que por telefone, sem a imagem, mas pelo menos pra gente conversar e bater um papo vai ser a mesma coisa. Bom dia, presidente. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Agradecer o convite, é muito bom a gente participar de novo do programa com vocês, pra gente levar as nossas anseias aí do nosso setor, pra que fique divulgado e esclarecido, pra que toda a população tenha conhecimento do que é o nosso setor aí. Tá ok? Perfeito. Aliás, eu acho que o senhor poderia começar a falar sobre o sindicato rural. Qual a função ou as funções do sindicato rural hoje? Eu tava lendo há um tempo atrás sobre as atuações, a formação do sindicato, né? Existe um pilar, que é o homem do campo, logo depois vem o sindicato, depois vem o Senar, vem a FAEJ, enfim. Eu gostaria que o senhor explicasse essa pirâmide de organização pra atuar em benefício naturalmente do homem do campo. Bom, Cláudio, o sindicato, o intuito do sindicato é justamente agregar a classe produtora, justamente pra ter uma voz mais forte e melhor ouvida, né? Nas nossas demandas e nas nossas necessidades do produtor rural aqui no nosso município. O sindicato rural, ele é subordinado à FAERJ, que é a Federação da Agricultura do Estado do Rio, que por sua vez é subordinada à Confederação Nacional da Agricultura, a nossa CNA, né? E o nosso sindicato, a função principal do nosso sindicato é justamente agregar os produtores rurais para unir força em torno da nossa demanda. E hoje o sindicato tem uma outra função que é muito boa, é justamente essa questão de trazer conhecimento para o homem de campo. Nós, no sindicato, nós temos aqui os cursos práticos que a gente já vê há bastante tempo executando aqui no nosso município, cursos voltados para diversas áreas da produção, produção de leite, produção de carne, produção de cana-de-açúcar, produção de frutas em geral, de olerícolas, né? De várias coisas, são cursos que já vêm acontecendo já há uns 15 anos aqui no nosso município. Esses cursos são geralmente todos eles gratuitos, oferecidos para os produtores rurais, de um modo geral. E agora também nós estamos já há uns 3 anos, nós começamos com um curso técnico em gestão do agronegócio, um curso que tem uma duração de 2 anos, tá? E o aluno sai de lá com um diploma de técnico em gestão do agronegócio. E agora no começo, no início de 2021, nós estamos trazendo também a faculdade CNA para a gente fechar aí com chave de ouro essa parte de trazer conhecimento para o produtor rural em geral. Na função do nosso sindicato, a gente acredita que seja essa, agregar forças e trazer conhecimento para o produtor rural. E quem tem conhecimento tem poder, né, presidente? Sem dúvida, Cláudio. O conhecimento nos transforma. E ainda ontem eu assisti o Globo Rural e uma reportagem sobre café especial. Em duas jovens com sonhos idênticos, né, uma já realizou e a outra aqui do, acho que da leste de Minas Gerais, também o sonho de produzir um café especial. Essa questão dessa informação, de você ter um café simples, produzir um café ali e entregar para a fábrica é uma coisa. E a outra é você agregar valor a uma produção até pequena de café, mas um café especial. Um café com qualidade, com controle rigoroso, desde o plantio até a coleta, seleção, aquela coisa toda. Isso é informação, né, presidente? Sem dúvida nenhuma, né? Inclusive até nós temos aí no Senar, né, daqui do nosso estado, como nós temos aqui em execução aqui no nosso município o programa Balde Cheio, voltado para a produção de leite, aqui no noroeste do estado aqui existe o programa Buli Cheio, que atende justamente a essa demanda dos produtores de café. Você entendeu? Levando conhecimento justamente essa parte de dar melhora na produção justamente para agregar valor no café produzido aqui no noroeste fluminense. Eu já visitei algumas lavouras aqui assistidas pelo sector aqui do Senar aqui e o pessoal está mudando, o estado do Rio está voltando de novo a ter café de qualidade. Aliás, o estado do Rio também sempre foi um bom produtor de café, não um grande, mas um bom produtor de café, né? Sempre foi, é. E agora está voltando justamente mais calcado em cima de conhecimento, né, de tecnologias novas, né? Essa coisa toda justamente com o pessoal do Senar trazendo esse conhecimento e distribuindo esse conhecimento para os produtores rurais. E o Senar, é o que o senhor falou, é o órgão imediatamente acima do sindicato rural, não é isso? Não, acima do sindicato rural é a FAERG, né? A FAERG. E o Senar, é como se fosse uma escola que presta esse serviço para o homem do campo, né? É o Serviço Nacional de Aprendizado Rural. Então, a FAERG, ela é ligada ao Senar justamente para poder trazer esses cursos, esse conhecimento, essa formação de mão de obra, né? Essa formação de técnicos justamente para ser feito nos estados, né? Ofertar esses cursos de tecnologia, de novas tecnologias para trazer para os produtores. O senhor falou que a região conta com o programa de leite... Balde cheio. Balde cheio. Tem uma pergunta aqui no Face, onde a gente está com o streaming agora, e por isso a importância da imagem, da Ivanete Lobato. Bom dia. Gostaria de saber do presidente do sindicato a possibilidade de Campos voltar a ter uma cooperativa de leite, ao invés de transferir a nossa produção para cooperativas de outros municípios. Aí bateu a saudade da cooperativa, né, presidente? É, sem dúvida. Antes do senhor responder, eu vou pegar aqui, Ivanete, se você me permite, uma carona na sua pergunta, e colocar aqui justamente isso. Tem cerca de duas semanas, no máximo, nós conversamos aqui com o Robinho, que é o... Secretário de Agricultura. Secretário de Agricultura. Secretário de Agricultura de Campos, né, e a gente falava sobre cooperativismo. Eu dei alguns exemplos aqui da Serra Capixaba, onde ali a criação de aves disparou, né, o setor ali cresceu assustadoramente, e tudo através de cooperativas, e assim vai, também o café, também outros produtos. Só que ele falou e revelou para a gente aqui, uma dificuldade muito grande no cooperativismo entre os produtores, não se sabe ao certo se falta alguém para gerenciar uma campanha sobre essa questão do cooperativismo, ou se é uma cultura do campista, do produtor campista não participar das cooperativas, de alguma forma, uma questão de cultura, e aí não se muda assim da noite para o dia, né, tem que fazer um trabalho muito forte. Como é que é essa questão de cooperativa, emendando aqui com a pergunta da Ivanete Lobato? Ô, Cláudio, eu acho que é impossível de se fazer uma nova cooperativa de leite aqui, eu acho que não é impossível, né. Basta que haja a união de um grupo de produtores, e quem se criar uma nova cooperativa, eu acho que isso aí não é impossível de se fazer, não. Apesar das dificuldades hoje de se montar um parque industrial, né, para beneficiar leite, não sai barato, né, uma coisa dessa, uma fábrica de leite aí que atenda aí às legislações sanitárias, né, não deve sair uma coisa mais barata. Nós temos hoje aqui, atuando aqui na nossa região, a cooperativa de Macuco, que é uma cooperativa que é muito bem administrada, muito bem gerida, né, é uma cooperativa que, é lógico, a gente almeja mais, uma melhor assistência dela, a gente acredita que possa vir melhorando cada dia a mais, mas é uma cooperativa que faz divisão de lucro com seus cooperados, né. Então, eu acho que a Macuco, que está aqui atuando aqui na nossa região, é um exemplo que é a ser seguido, tá entendendo? Se resolver ele fazer um movimento para criar uma nova cooperativa, eu acho que Macuco, a cooperativa de Macuco, seria um bom exemplo a ser seguido. Agora, eu acho que o campista, eu acho que o campista, a gente não sabe se ele tem a vocação para se unir, para formar a cooperativa ou o que que é, mas já tivemos duas cooperativas aqui, né, a Cooper Leite e a Cooper Credit. E todas as duas fecharam, pelo que a gente sabe, por problema de gestão, né, na frente das duas cooperativas, né. Eu acredito que é uma solução, eu acho que é a solução mais viável para qualquer atividade que a gente venha a trabalhar aqui no nosso município. O sistema cooperativista, eu acho que é um dos sistemas melhores, a gente que beneficia, né, com todo o quadro de cooperado, né. Então, eu acho que é uma coisa bem democrática, né, bem aceita. Agora, o problema é justamente essa questão de gestão, né. Hoje em dia, a gente não pode brincar com um negócio desse, uma cooperativa que seja de leite, de carne, de cana, do que for, de crédito, ou então juntar tudo, como a gente vê no Paraná, que as cooperativas são de tudo, né. Então, eu acho que possibilidade tem, eu acho que pode existir sim, agora depende da vontade dos produtores se unirem para fazer um movimento novo e criar uma nova cooperativa e tomar cuidado justamente com essa parte de gestão, né, que é o principal gargalo aí, eu acho. Você acha que ficou meio que amedrontado aí, o produtor ficou meio que amedrontado, decepcionado, enfim... Fica, né, porque as experiências que a gente escuta falar para trás, né, de cooper leite e cooper cred, a experiência, os resultados finais não foram muito bons, né. A gente sabe, né, do que houve, dos problemas que ocorreram, que vieram causar o fechamento dessas unidades aí. Então, o receio maior é justamente isso aí, né. Eu acredito que seja por aí. É, porque o cooperativismo, ele é extremamente vantajoso para todos, para todos os cooperativos. Você vai comprar uma máquina sozinho, é uma coisa. Você vai comprar pela cooperativa, quanto custa uma máquina dessa aí, é uma coletadeira dessa de cana aí, isso é um absurdo de cana. Qualquer máquina, né, ligada ao setor, é tudo muito caro. Mas você compra pela cooperativa, e aí você sai de, vamos supor, quase que é o preço de uma parcela. Dependendo do tamanho da cooperativa, vai sair uma ninharia para o produtor, vamos dizer assim, um preço bem acessível, a parte de cada um, e no entanto, sendo bem administrado, todos vão poder usar de forma normal, correta. Então, você... Sem dúvida, sem dúvida. É uma pena, sabe? No Paraná, o tamanho do estado do Paraná, o tamanho das propriedades, é muito semelhante aqui ao nosso município, são pequenas propriedades. Então, você vê que todo mundo planta soja, planta bilho, né, e vai uma máquina, eu imagino que deve ser uma máquina da Comunda Cooperativa, que vai lá, colhe a minha soja, colhe a sua, colhe a do outro vizinho nosso, e por aí, vai sucessivamente, eu acho que funciona dessa maneira. Não tem necessidade de um pequeno, pessoa com uma propriedade pequena, adquirir uma máquina dessa cooperativa, a cooperativa vai lá e fornece a máquina, a máquina vai lá fazer a colheita da minha lavoura, da sua e dos outros vizinhos que tenham lá o mesmo tamanho de propriedade da nossa e vai embora o negócio. Entendeu? É esse que é o problema. Agora, vamos ter que trabalhar naturalmente, então, o que o senhor falou aí, esse medo que pode ter ficado. Acho que a primeira coisa que deve ser feita é uma pesquisa, né, junto ao produtor. Por que que ele não participa de cooperativo? Se for a São João da Barra, como a própria ouvinte nossa está falando aqui, a Ivonete, ela está citando aqui, ó, também exemplos de São João da Barra. Agora, tem uma pergunta aqui da Noêmia Magalhães, e aí muda o assunto, mas está aqui na página do Face, presidente. Campos possui o maior assentamento de agricultores familiar do Estado, segundo a Noêmia. O Zumbi dos Palmares, o que significa, né, o que o sindicato oferece para o acampamento ou voltado só para a agronegócio? O que o sindicato oferece, o sindicato rural, ele é dos produtores rurais. Todo produtor rural, independente que seja assentamento, agricultura familiar, média propriedade, pequena propriedade, grande propriedade, o sindicato está de portas abertas, o sindicato é do produtor rural. Então, todo produtor rural que quiser se associar ao sindicato, o sindicato está lá de portas abertas para atender a todo mundo, tá? Independente do que for, se for de assentamento ou não, não interessa isso. A pessoa, ele é o produtor rural, então ele faz parte do sindicato rural, tá? Não interessa essa questão se é assentamento ou não. Agora, o que o sindicato pode fazer é justamente isso que nós já vimos fazendo já há bastante tempo. Hoje, a maioria dos nossos cursos, cursos práticos que a gente dá voltado para a produção de várias coisas, de várias atividades que são exercidas aqui no nosso município, a maioria dos cursos é feito em assentamentos, assentamentos rurais aí, tá? Digo para você que em torno de 70% ou 80% dos cursos disponibilizados vai direção aos assentamentos. Então, nós não temos aí nenhuma reserva contra o assentado, é o que eu volto a te falar. O assentado, ele é um produtor rural. Ele está somando aqui com o nosso município. Ele está produzindo justamente para gerar riqueza aqui no nosso município. independente do tamanho da propriedade dele, ele é um produtor rural. Nessas demandas todas que o senhor conhece, qual que é a maior demanda do nosso produtor rural hoje? Se é que pode classificar uma, né? Temos várias, a gente conhece aqui várias. A questão de estrada, a questão de o apoio na produção, no plantio, na colheita, até no escoamento da sua produção, é uma série de operações aí que a gente conhece que tem, existe de demanda. Mas o senhor, que tem esse conhecimento aí empírico e que está no dia a dia realmente, como diz lá na roça, na labuta, qual é que é a maior demanda desses nossos produtores de campos hoje? Cláudio, a gente acredita que a maior demanda hoje realmente dos produtores de campos é justamente essa questão de estradas para escoamento de produção, tá? Eu acho que você vê que tem determinadas regiões lá no Imbé lá que a linha de leite acabou porque o caminhão não tinha acesso à propriedade, tá? Então eu acho que a grande demanda nossa, em primeiro lugar, eu acho que é essa questão de estrada. Tem um outro fator que a gente acredita que seja um fator que dê um resultado muito importante na produtividade do nosso município de imediato, porque a produção, né, você produzir a terra, em primeiro lugar, você tem que ter a terra e a terra num estado ótimo para a produção, né? Sim. E toda a maioria dos solos, eles dependem de calagem. Calagem é a utilização de calcário. E nós aqui temos um problema sério com o custo do frete do calcário aqui para o produtor ter acesso, tá? Eu acho que é uma demanda que... É uma demanda... Eu acho que a segunda demanda em importância aí para o nosso setor seria essa disponibilidade de oferta de calcário a um custo mais acessível para o produtor. Veja bem, uma coisa que eu quero te falar, tá? Nós não queremos nada de graça, tá? O produtor nenhum quer nada de graça. Nós queremos disponibilidade, um custo menor, porque hoje o frete é muito mais caro que o calcário. Tá entendendo? O frete é mais caro que o produtor. Sim, sim, sim. E outro fator que eu acredito também que venha a atrapalhar o desenvolvimento principalmente do pessoal do assentamento e do pessoal da economia familiar é justamente a regularização fundiária, cara. O produtor, o pequeno produtor, ele tem que ter acesso a crédito rural fácil para ele poder conseguir recursos para aplicar na sua propriedade, tá? E a gente sabe que aqui no município, no nosso município, muitas vezes o pai morreu e ficou lá, a família grande, três, quatro, cinco filhos, né? E cada um recebeu um pedaço de terra e ele não tem documentação daquela propriedade, tá? Então, quando ele vai ao banco, ele não tem acesso a crédito rural porque ele não tem garantia. O banco quer garantia, tá entendendo? Então, essa regularização fundiária seria de suma importância para os produtores rurais daqui do nosso município. E o próprio pessoal do assentamento também, eles só conseguem a DAP, que é um documento de aptidão para a produção, quando tinha aqui uma representação do INCRA. Sim. E no último governo da Rosinha, esse contrato com o INCRA não foi renovado, no governo Rosinha, entrou o governo do Rafael e nós não conseguimos. Nós ficamos sabendo que foi uma nova política que não deixou essa representação do INCRA vir para a nossa cidade. Tinha uma unidade do INCRA aqui em Campos, né? Tinha uma unidade do INCRA aqui que fornecia essas DAP para o pessoal do assentamento. E essa DAP é o que dá acesso ao produtor do assentamento, né? Aí a rede bancária para conseguir crédito rural. E hoje como que é feito isso? Olha, hoje a gente consegue estar aqui nos municípios vizinhos. É um caminho muito mais longo que a gente depende de boa vontade do pessoal de outros municípios para conseguir a DAP para esse pessoal do assentamento, tá? E o pessoal que não tem essa regularização, o pessoal que não é assentado, né? Que não tem a regularização fundiária, não tem documento da propriedade, não tem escritura, né? Esse pessoal simplesmente não consegue acesso à rede bancária. Então a gente acredita que se houvesse um movimento aqui no município, né? De fazer uma regularização, juntar aí poder municipal, poder judiciário e tentar fazer um movimento para fazer essa regularização aí, a gente acredita que venha trazer muitos bons frutos aí na produção do nosso município. Porque enquanto o cara não tiver acesso a crédito, não adianta que fica muito complicado. Ele produz ali para comer, né? Para comer, justamente, subsistência, né? Para subsistência. E o que precisa para ter de volta essa espécie, essa unidade, essa agência, esse posto do INCRA? Eu não sei dimensionar aqui. É o que? É um espaço? Alugar um espaço? Não, espaço não é não, porque nós, no sindicato, nós já oferecemos sala para eles. Ah, a Slocã já ofereceu sala. A própria prefeitura já ofereceu sala. Espaço não é não. A gente acredita que a complicação seja política mesmo. Ah, entendi. Tá? Entendi, entendi. Precisa de um lobby aí, precisa de um trabalho com o comando do INCRA? Justamente, para trazer essa representação de volta para cá. E esse pessoal que trabalhava aqui, nessa agência do INCRA aqui? Era funcionário da própria prefeitura. Então, quer dizer que o INCRA não tem, não teria nenhuma despesa para poder... Não, 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 não. Não teria despesa nenhuma. É tudo feito... Entraria. É o computador. Aham. Só que o rapaz, ele tinha acesso lá, direto ao INCRA lá, pelo computador, para emitir essas artes aqui para o pessoal daqui de Campos. Então, pelo que eu entendi, falta vontade política. Justamente. E envolve vereador, envolve prefeito, deputado, enfim. Justamente, justamente. Infelizmente, nessas horas a gente vê aí, ó. Tá vendo? Porque esse bate-papo, ele é importante. Na medida em que a gente vai descobrindo e conversando com o senhor, que nos revela aí essa questão, eu sempre tive muita vontade de saber isso. Qual a maior carência do homem do campo hoje? E o senhor falando umas coisas aqui tão simples, básicas... Não. O calcário, só a utilização de calcário... É mais complicado. A gente pode aumentar a produção em quê? Depende de acordo com o solo em quê? Em 30%, em 50%, em 100%. É uma coisa que ninguém sabe. Você tá entendendo? Entendi. É uma coisa fantástica. É um deabá. Isso aí é praticamente ensinando a gente, voltando a gente. Lá atrás, lá, ó. Vão começar a aprender a plantar. Então, o calcário faz parte desse aprender a plantar. Tá entendendo? Qualquer coisa, tanto faz cana, pasto, verdura, fruta, tudo isso depende de calagem. Depende do... Isso é beabá. É beabá de qualquer atividade voltada à produção vegetal. É calagem. Pra quem já teve a oportunidade de passar aqui, mesmo que pela estrada e vê um plantinho de cana, vê aquelas quase que dunas ali, né? Aqueles montes de pó branco, aquele calcário. É calcário. Agora, nós temos um intervalo agora, são oito horas e seis minutos. Você se lembra, até a década de 80 e tal, tinha uma fábrica de calcário. Produzia muito calcário. Você se lembra disso ali? Logo na chegada ali. Tem uma fábrica do Estado, né? Que tá abandonada agora lá, né? É, acabou há muito tempo, né? Já parou. Existe essa fábrica lá, que agora virou depósito de veículos lá do Estado. Nós já, aí no início do governo Vintes, nós tivemos aí, tinha um representante do Secretário de Agricultura aí, nós pedimos pra ver se havia, pra ver se havia habilidade econômica, né? De se voltar a produzir calcário naquela usina, né? E nós não tivemos resposta nenhuma, né? Hoje, o calcário do Espírito Santo sai mais barato que o calcário produzido ali na fábrica da Paraíso ali. Sim. O calcário do Espírito Santo é mais barato que o da Paraíso. Porém, vai ser justamente ao frete, né? Ao frete. Agora, então, e matéria-prima, o que não falta em Itálvia, tem muita pedra. Tem muita. Justamente. Então, pode, podia se unir aí a força política, né? Com a vontade e com a necessidade. Presidente, são oito horas e sete minutos. Eu peço ao senhor que continue conectado conosco. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes e telespectadores pelo Face, por conta do presidente não ter conseguido lá acessar o Skype, o que só dificultou na imagem, mas o áudio está perfeito. E a gente volta em instantes só para a gente conversar sobre essa questão de economia. O agronegócio tem sido apontado. O Aluísio, por exemplo, o Aluísio Abreu Barbosa fez aí 11 painéis com vários representantes de vários segmentos falando sobre possíveis alternativas para a nossa falta dos royalties. E o agronegócio é disparado aí, né? O principal, a principal opção no que diz respeito à retomada do crescimento de campos. Porém, ninguém, evidentemente, que fala tem experiência ou know-how no assunto para especificar como que podemos incrementar o agronegócio de forma que ele passe a ser o verdadeiro sustentáculo aqui da região que teve a oportunidade, a maravilha de viver pelo menos nos últimos 18 anos, 16 anos, talvez 14 mais precisamente, as maravilhas dos royalties, jogamos fora, despediçamos aí essa oportunidade. Esse prêmio da Mega Sena, que eu costumo dizer, foram mais de 25 bilhões de reais nesses últimos anos, desde o início da arrecadação. Então, o agronegócio também não viu investimento significativo nessa parte. Vamos lá, são 8 horas e 9 minutos, a gente faz um breve intervalo. Próximo bloco, a gente volta a falar com o Bartolomeu, o Ronaldo Bartolomeu, presidente do Sindicato Rural de Campos, ao vivo conosco aqui na Folha FM, neste feriado 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças também. Folha Noir volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari e Clínica Proteus.